É um treinador que está comandando uma equipe que tem enchido os olhos de quem gosta de ver o bom jogo de futsal. Conquistou recentemente o título paulista, está na final e com vantagem porque venceu o primeiro jogo de virada da equipe de Sorocaba. Eu o convido aqui para a sua palestra falando sobre a base, né? E que ele está trabalhando tão bem a base na sua equipe, que é o Corinthians, o técnico André Bière. Boa tarde a todos, gente. Imenso prazer estar aqui, podendo passar, poder falar sobre o nosso trabalho lá no Corinthians, sobre o trabalho de base. É uma honra saber que tem tantas pessoas querendo melhorar a nossa modalidade e o nosso esporte. Então, parabéns a todos vocês que, através desse momento, vamos fazer o melhor aqui para tentar debater o nosso esporte e a nossa modalidade. Parabéns a todos vocês também. Assim, vamos falar sobre um pouco da estrutura do Corinthians, da base. Deixar bem claro, que eu não sou muito experiente em falar em microfone aqui, tá? Então fica meio complicadinho aqui. Não se assustem. Falar sobre os assuntos a serem abordados aí. Montagem de elenco, pré-temporada, rotina de treinos e jogos, relacionamento interpessoal. Ok? Montagem do elenco. Todo ano, eu tenho uma equipe no Corinthians, nossa comissão técnica, ela começa a analisar, a fazer uma análise referente às outras equipes, tanto em São Paulo quanto em outros setores do país. Então, através disso, por súmulas, por vídeos, por informações, por debates, por conversas com amigos nossos de profissão, sempre com referências de garotos, e nós sempre ofertamos a oportunidade do garoto, pelo menos presencial, que é o Corinthians. Então, dentro de um ano, o garoto tem três avaliações a serem feitas, uma em janeiro, uma em julho, e no próximo, no final do ano, já está sendo avaliado para o ano seguinte. Então, são três observações que a gente faz analisar, para analisarmos o jogador, o atleta, que foi convidado por toda a nossa comissão. Inclusive, jogadores que passam na base, desde o sub-11, 13, 15, que a nossa comissão, através do Danielzinho, que é o Daniel Magalhães, que está no sub-16, sub-17 do clube, vai nos abastecendo de informações de cada atleta, de cada categoria, de cada faixa etária especial. Então, essa é feita a montagem do elenco, e, lógico, atrelado ao que nós, do sub-20, estamos colhendo as informações dentro da modalidade, na verdade, da faixa etária específica. Dentro de tudo, dentro dessa montagem, características técnicas do jogador, ele tem que estar condicionado, as características ao nosso jogo. Então, o que acontece? De repente, eu quero um jogador que joga no Banespa. Esse jogador tem totais características do nosso modelo do jogo, que é um jogo entre linhas, que é um jogo de aproximação, tabela, fugir de paralela. E trabalhar o quê? A parte individual, não deixar o jogador virar um robô e tirar o melhor que ele tem, que é a qualidade dele individual, que é o que eu me apego muito quando eu vou contratar um jogador. Não tirar o melhor do jogador. Ele vai estar dentro do modelo do jogo e vai, dentro do modelo do jogo, fazer com que o melhor dele apareça, que é um contra um. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre o modelo do jogo hoje, utilizado no Corinthians. Tudo bem? Perfil comportamental. Integridade e lealdade comprometido e mais do que disciplinado. O garoto tem que ser disciplinado. Tem que querer estar no Corinthians, tem que querer aprender com todos os profissionais, tem que respeitar as regras do clube, tem que respeitar os profissionais que ali estão. E mais do que tudo, respeitar o grupo, o elenco, os amigos. Então a gente busca esse tipo de perfil de jogador do Corinthians. No início do ano, a gente sempre faz a reunião de apresentação oficial. E lá, nesse início do ano, fazendo essa apresentação, nós traçamos o que é jogar no Corinthians. Mostramos qual a filosofia do clube para o jogador, o que ele tem de ações dentro do clube. Hoje, mostramos qual é a metodologia do trabalho e o que a gente, nós, profissionais, esperamos desse atleta. Então, o que significa jogar no Corinthians? O Corinthians hoje, lá de trás do Corinthians, teve duas filosofias de trabalho. Lá atrás, vamos dizer assim, não era tão profissional. Com a vinda do PC, se tornou a ser profissional. O esporte se tornou, o futsal se tornou a ser profissional dentro do clube. Então, o que a gente espera do atleta? Que ele seja profissional, que ele atinja o nosso objetivo ali dentro. Metodologia do trabalho. A metodologia do trabalho tem que estar inserida dentro do nosso modelo do jogo. Essa metodologia do trabalho é uma metodologia onde agrega o modelo do jogo, a disciplina individual e coletiva dos atletas, junto com tudo que esse garoto tem sobre a estrutura do clube. que seria o quê? Ele vem no sub-20 para a gente, ele fica na casa, ele toma café no clube, ele almoça no clube, esse garoto tem toda a estrutura possível dentro do clube. E aí que eu digo, o Corinthians se tornou a ser profissional. É uma metodologia altamente profissional, porque o atleta tem todos os conceitos do que ser um profissional no futsal. porque a estrutura demanda ele a isso, entendeu? Então ele está dentro, está inserido dentro da metodologia do trabalho, que é uma metodologia que expressa valores do indivíduo e do atleta. É o que eu falo sempre para os meus atletas. Antes de mais nada, eu vejo o atleta como um ser humano. Então eu cobro bastante disciplina, ele está inserido a isso, e respeita todos os funcionários do clube. e colegas de trabalho. E o que a gente espera desse atleta é que ele seja, sim, comprometido, é que ele tenha, sim, um bom desempenho, é que ele tenha uma mentalidade vencedora atrelada a todo esse projeto Corinthians Futsal. É isso que a gente espera do atleta. Pré-temporada. A pré-temporada dos atletas do... Desculpa aí. Do Sub-20. São seis dias de treino, onde... 11 sessões de treino por semana, oito sessões técnicas e táticos, ok? Então, assim, na segunda-feira tem a... Opa, desculpa. Volta. Isso. Ok. Então, isso aqui é mais uma base para vocês entenderem qual a nossa programação numa pré-temporada. Eu gosto muito, muito de trabalhar com bola. Se eu pudesse trabalhar os dois períodos com bola, pô, faria fácil. Aí chega o preparador físico e fala, pô, Bias, você está maluco, não tem como. O pessoal está muito cansado, o treino é muito dinâmico e intenso. Então, tira o pé um pouquinho. Mas é mais ou menos para vocês terem uma base do que é a nossa pré-temporada ali, ok? Dentro da pré-temporada, a gente determina algumas ações como conteúdos ofensivos, e aí a gente passa o nosso modelo de jogo de ataque, os desenhos. Isso leva, esse conteúdo leva mais ou menos de três a quatro semanas para estar automatizado, sendo e fazendo todos esses moldes, sempre do simples para o complexo, ok? Então, a gente começa automatizando o movimento ofensivo, fazendo o que se torne um movimento analítico, repetitivo, através das repetições, para que eles possam automatizar o movimento, e logo em seguida a gente já vai para o analítico com sombra, para posicionar os atletas em uma possível abordagem. Em uma possível abordagem. Eu vou trazer o quadro tático, só para vocês entenderem um pouquinho a questão do sistema ofensivo. Tudo bem? Tranquilo? E aí E aí E aí Bom, vamos lá, gente. Sistema ofensivo. Costumo começar dizendo sistema, ok? Então, toda vez que eu me apego com o meu jogador, eu digo assim, sistema. Então, sistema nada mais é do que um volante, ok? Para o lado da bola, fiz o passe, volante, devolução de passe. E notem onde eu comecei, onde tem dois ala, pivô, ok? Faz uma grande diferença. Anda, gateia, volta. Entre linhas, acelerou, pausou. Ok? Acelerou, pausou. Eu posso arrastar ou eu posso empurrar a bola. Desculpa, não foge. Ou empurrar a bola. Quando eu arrasto a bola, eu estou querendo um passe lateral com uma aproximação de tabela. Aí que vem a informação para o atleta. Se a abordagem for para dentro, paralela, usando as costas do adversário. Bem rente o adversário, ok? Certo? E volante, ó. Descida de linha. Linha de passe. Continua o meu movimento com uma paralela. Acelerei, pausei. Inversão de passe. Novamente, tabela ou paralela. Então eu prefiro uma tabela. Já ganhei quadra. Posição final. Segundo pau. Apoio de segundo pau. Terminação de ataque. Triângulo. Cobertura. Aproximações das linhas. Ok? Por que isso? Então vocês podem perceber que o nosso time, as nossas equipes, Santa Sub-20 como adulta, ela tem esse desenho final de ataque. Ela vai ter sempre esse desenho de final de ataque. Possível perca da bola. Estou próximo, ataco a bola. Ok? Estou próximo, ataco a bola. Não estou próximo. Temporizo. Retorno. Ok? Três para dois. Se for destro. Abordagem para cá. Faço uma igualdade numérica. Três para três. Cada um morre com o seu. Aqui não faz mais gol. Aqui não pode ter mais gols. Esse não faz mais gol. Esse não pode fazer mais gol. E o enfrentamento é um contra o goleiro que virou o quê? De uma desvantagem a uma igualdade numérica. Entenderam? Tudo bem? Tranquilo? Então, é dessa forma que eu faço o nosso sistema ofensivo. Que a gente faz, né? Nós, eu e os jogadores ali, a gente combina esse sistema ofensivo saindo da pressão. O que acontece? Automatiza esse movimento. É o primeiro a ser automatizado. Ok? Esse movimento é o primeiro a ser automatizado. Que é a base de tudo. Certo? Aí, comecei a pensar para um desafogo. E aí eu entro como um recurso de desafogo usando a de César criada pelo PC no Corinthians. Ok? Então, eu fiz o passe. Gatiou, voltou. Só para vocês entenderem um pouquinho. Linha de passe. Entrou. Volante. Pressionou. Pressionou. Fez o passe para trás. Usei as costas do adversário. Soltei. Andei. Gatiei e voltei. Já empurrou. Já laciou. Fiz o passe. Quem soltou, aproximação de meio. Quem passou a bola, entrou para o Nath César e passou a bola, virou volante. Entenderam? Tranquilo? Esse é o desafogo da nossa equipe. Tá? Aí o que acontece? Um, dois, três, quatro. Isso aqui que eu quero. Ficou os três em linha. Ficaram os três em linha. Tem o individual aqui. Tem o individual aqui e tem o individual aqui. Certo? Geralmente aqui é um canhoto. Quando a bola está nessa ala, esse homem do meio, vai fazer o contrário. Não busca mais a bola. Isso já é uma outra informação para dar uma continuidade no movimento. Uma sequência de movimento. Quando esse levanta o braço, ele quer dizer, atrasa e infiltra. Esse cara está solto no meio. Porque houve um desmarque aqui. Houve um atraso. Ok? Tranquilo? Então, esse mais ou menos, esse desenho, é o sistema do jogo. É o modelo do jogo. Tá? Não é saída de pressão. É o movimento da equipe Corinthians Sub-20. Ok? Mas, atrelado a isso, atrelado a isso, Então, tem o sistema simples, que foi o primeiro que eu passei. Tem o sistema com a de César, que é o desmarque. Ok? Que é o desmarque. Depois o passe para trás, pelas costas. Tem passe lateral. E tem escape e passe para frente. Com ultrapassagem aqui, transposição também. Ele te dá esse modelo de jogo, ele te dá esse passe para frente. Ele te dá o escape. Te dá o passe para frente. E a transposição. O arrasto. E a transposição seguinte. No ponto futuro. Então, mais isso, mais uma informação dentro desse modelo do jogo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Está muito rápido. Está tudo bem? Beleza? Vamos falando, hein, gente. Porque eu não tenho experiência de ficar aqui muito em cima. Acho que só duas vezes que eu estou aqui em cima no palco. A segunda vez. É a segunda vez. Então, eu peço desculpa alguma coisa. Aí, o que acontece? Dentro desse sistema, dentro desse sistema, existe essa escapada e essa fugida também. Que é condicionada ao jogador. Por isso que eu falo. Conteúdo ofensivo leva muito tempo para você fazer, formatar o que você quer, automatizar o movimento. E aí você começa. Analítico, de forma analítica, e vai passando do simples para o complexo. Depois vai com sombra, depois vai a vera, né? Por um pé, vai competindo, né? Dentro desse sistema, tem mais essa fugida. Faço o passe para cá, devolveu, volante, infiltrou, pressionou, desceu linha, fez o passe, fugida, pivô, montamos o quê, ó? Montamos um triângulo e uma fugida do outro lado. Então, eu arrasto, e se eu arrastar, pressionado, vou aqui, ó, por trás das costas do adversário, que está me pressionando, meu amigo, meu colega, e solto uma pisadinha. Já entro de volante, ó, vou para trás. Bia, 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 desculpa, desculpa, aqui atrás. A gente teve só um probleminha aqui com a transmissão, só espera um minutinho para a gente restabelecer aqui a transmissão, tá? Maravilha. Peço desculpas aí, pessoal. Não, tranquilo. Voltou? Caiu o internet. Só um instantinho, pessoal, desculpa aí. Caiu o internet no carro. O pessoal pode fazer alguma pergunta? André? O pessoal pode fazer? Pode, pode, pode sim. Oi? Caiu o carro. Aqui está na arendade. Exatamente, exatamente. Porque é um arrasto, ele arrasta, exato, ele vem por trás do marcador e solta. Na verdade, ele, nós, treinadores, acreditamos que esse cara aqui, ó, está pressionado. E quando eu venho aqui, acreditamos que esse cara aqui não vem junto, ó. Então, ele vai, é um desafogo, na verdade, ó. É um desmarque também com uma soltada, uma largada que a gente fala. E esse cara aqui soltou, já virou volante de novo. Então, ó, já tem o desenho do passo para trás. Eu tenho o passo para trás. Bia, quando quiser, de novo. Podemos, então? Podemos. Desculpa, pessoal. Maravilha? Voltando, então. Tudo tranquilo, entendeu? Mas vamos desmarque. Espera aí, peraí, instantinho de novo, instantinho de novo. Pessoal, então eu parei aqui na largada, ok? Quando larga, vira volante. Eu tenho o passe para frente, de novo. Eu tenho o passe de volante. E reiniciei o sistema, ó. Mais uma vez, montei uma linha de três. Para gerar um contra um. Um contra um, eu não posso perder. Eu não posso perder o drible, gente. Não trate o jogador de vocês como robôs. Dê liberdade a eles. A tomada de decisão é deles. Você passa a informação. Não faz com que o garoto, no meu caso, que eu trabalho com garoto, agora que eu estou começando a trabalhar com os mais experientes, não faça com que esse garoto perca a confiança de fazer o que ele tem de melhor. Deixe ele à vontade. Deixe ele à vontade. Então, assim, mais uma vez, a bola entrou. A informação que esse cara tem, tira o meio, meia canela para frente. Olha o que nós temos de quadra para jogar. Então, eu faço com que as equipes adversários pressionem, tragam para mim a quadra para sair no espaço vazio. Ok? Nesse caso, o canhoto arrastou para meio, saiu uma paralela, esse cara já está andando em cima da linha, se for canhoto, se for destro. Andou, passagem pela frente. A Espanha faz muito isso. Sequência de jogo. Ok? Aproximações das linhas. Perdi a bola, ataco a bola. Eu prefiro fazer as faltas aqui. eu não corro tanto risco. Aqui eu já corro bastante risco. Alguém discorda, gente? Tranquilo? Tá? Não é? Cabeçada. Então, é isso, gente. O modelinho do jogo é esse. Ok? Tá? E uma coisa que eu falo muito, muito para os jogadores é isso aqui. Começo de volante. Trago a linha para trás, perpendicular, para cada vez mais deixar a defesa em linha. Ok? Certo? Se eu liberar para esse lado, faço o passe, infiltro, gateio e volto. Rafinha. Movimento de Rafinha. Bola de espaço. Uma tabela simples no espaço vazio. Ok? Certo? A última informação dentro desse sistema, eu falei em empurrar, arrastar e empurrar. Ok? O que acontece? Dentro do sistema, alguém? Fiz o passe. Retornei o passe. Dominei a bola em movimento. Cortou quadra. Achou o passe. O posto andou. Aproximou. Segundo pau. Novamente, vocês vão ver o desenho do triângulo finalização de ataque. Nós estamos finalizando o ataque em triângulo. passe para segundo pau. Coluna defensiva. Ok? Tranquilo? Certo? Então, é mais ou menos esse sistema ofensivo da nossa equipe. E, logicamente, nós temos as saídas de pressão pré-estabelecidas, pré-estabelecidas, que eu vou passar em vídeos para vocês ali, já mostro. Temos as entradas de meio. São jogadas onde a equipe fica passiva e você já tem um desenho pré-estabelecido para a finalização de ataque. Vou dar um exemplo. Para atacar quadrante. Ataca quadrante. A nossa equipe começa dessa forma. E aí a gente tem uma jogadinha chamada BH. Só para vocês entenderem, eu vou dar esse exemplo. É uma jogadinha pré-estabelecida para já finalizar o ataque, para não correr o risco de contra-ataque. Ok? Então ela é uma jogada marcada e agressiva. Finaliza ataque, não pode dar contra-ataque. O que seria Belo Horizonte? Eu faço, carrego a bola, faço o passe para lá, infiltro, pivô, escanteio. por trás, passagem paralela curta, para estourar o quadrante. Paralela curta. Montamos uma linha de três aqui, nesse setor? Certo? Se esse jogador tirar a ala, esse cara joga para dentro, para ter linha de passe. Ok? Então o que acontece? Nós criamos uma vantagem numérica dentro do quadrante. Passeio por trás, por trás, porque vai pegar a defesa em transição. Ok? Vai pegar a defesa em transição. E quem abasteceu por uma paralela curta aqui, é homem de meio, porque atacar o quadrante é preenchimento de espaço, com passe acelerado. Passe preciso. Então eu estou preenchendo todos os buracos que o quadrante me permite. E mais uma vez, nós estamos atacando em três aqui. Se não tirou a ala, o passe é de corredor, tenho um possível passe para meio, e tenho esse jogador andando por trás da defesa, porque está pegando a defesa em transição. Porque está todo mundo olhando para a bola. Todo mundo tem... A segunda linha está com atenção no número dois aqui, dentro do pênalti. passe de segundo pau, passe para meio, finalização. Acabamos o desenho em triângulo e postura de novo, estrutura defensiva. Tudo bem, gente? Esse é um exemplo. Eu dei um exemplo só para atacar o quadrante. Ok? Só para que vocês tenham uma leitura do nosso sistema ofensivo. Então, nós temos saída de pressão, temos o sistema, temos as entradas de meio, são entradas de meio marcadas e agudas. Tá? Tudo bem? Maravilha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.